Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar de Thiago Aquino E isso que ele fez por esse cara, poucos cantores fazem Eu achei esse momento pra lá de emocionante E o que Thiago Aquino fez, o cara chegar, chorou Venha entender Rapaziada, antes de me ajudar o conteúdo, eu gostaria de falar pra vocês Que eu mesmo particularmente não tô num dia bom Tô muito triste, acabei perdendo minha conta lá no meu Instagram Com quase 30 mil seguidores Então assim, eu tô passando pelo momento difícil pra caramba Porque o Instagram era uma das minhas principais fontes de renda O YouTube ultimamente anda meio que flopado Então eu perdi minha conta, eu fiquei triste, tô chateado Não sei o que vai acontecer de agora em diante Mas eu criei uma nova conta lá, que é Emerson Easley também Caso você não me segue lá, eu vou deixar o link na descrição Ficaria muito feliz e grato ao mesmo tempo se você me seguisse lá, beleza? O link tá na descrição Mas antes de me ajudar o conteúdo, eu gostaria de deixar aqui pra vocês Um trechinho da nova música de trabalho do cantor João Marcos, o Tião Ele que lançou sua nova música de trabalho Que se chama Eu Vou Pra Vaquejada Uma música muito top no piseiro Que vale muito a pena você conferir Olha lá que eu vou pra vaquejada Eu vou gastar dinheiro Pegar as mulher e cair no desmantelo E hoje é o dia, dia de curtição Bota o CD do Tião que é pra tocar no paredão Eu vou pra vaquejada, eu vou gastar dinheiro Pegar as mulher e cair no desmantelo E hoje é o dia, dia de curtição Bota o CD do Tião que é pra tocar no paredão Pois é rapaziada, essa é a nova música de trabalho de João Marcos Eu achei super top Vale muito a pena você ir aqui no canal dele E assistir o clipe aí, Mickey Caseiro E também ouvir a música dele nesse sabadão Eu vou deixar aqui o link do canal dele Vocês vão lá, se inscrevam no canal dele Dessa força aí, beleza? E como falei pra vocês anteriormente Dessa vez, vamos falar de Tiago Aquino Como vocês sabem, ele vem sendo considerado por muitos Um dos maiores fenômenos do Arrocha Desses últimos tempos O que acontece rapaziada? Antes dele fazer sucesso, tinha um cara que sempre lhe ajudava E cedia ali o espaço, querendo ou não Pra Tiago Aquino cantar Onde ele pagava um certo cachê Ou seja, ele ajudou o Tiago Aquino pra caramba No início da fama dele aí Nessa questão dele fazer show e tudo mais Tiago Aquino até falou sobre esse momento Na hora que eles se encontraram ali E quando o Tiago Aquino foi lá, falou algumas coisas O rapaz acabou, se emocionou E eu achei esse momento muito massa e muito emocionante E resolvi mostrar aqui pra vocês Porque isso que Tiago Aquino Reconhecer uma pessoa que lhe ajudou Antes da fama É muito difícil hoje no nosso cenário Não só musical, mas em geral Porque independentemente de qualquer profissão Você ajudar alguém lá na frente Essa pessoa reconhecer você Pela pessoa que estendeu a mão lá atrás É muito difícil isso acontecer Mas enfim, vê esse momento Ele me contratava por 800 reais Ele me contratava por 800 reais Pra tocar em Santo Estevam E meu pai me levava a nota Um sufoco das ruas Lembra ele? Aí eu queria tomar uma cervejinha Ele falou Não, você vai tomar corona Não vai tomar corona Esse bicho dá uma morada porra Aí hoje eu postei um vídeo com o Tiago Conário Curtindo no carro E ele fez Deus é maravilhoso E tal, olha que tá curtindo a gente E hoje a gente se tornou o número 1 da rocha E como a galera falou Também cheguei e falei Rapaz, Tiago aqui não conseguiu tocar em Floripa A gente colocou 6 mil pagantes lá em Floripa E falou Rapaz, nenhuma rocha conseguiu chegar lá E você também pode chegar Amém E tamo junto Só quando a única gente chegou O lugar que todo mundo duvidou Sempre fale, seja o que Deus quiser Eu iria te impedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria Tudo que nós dois vivemos aí Eu vou te dar porque foi eu que não fiz Eu sei, eu sei, eu sei Não questionou porque foi eu que não fiz Eu sei, eu sei, eu sei Caralhão, caralhão Oh, moça, não Pra nossa amizade Quem é que se perdeu Eu vou te dar porque eu vou te dar Eu vou te dar um zapa Se eu gostar, não Eu gostar, não Oh, moça, não Pois é, rapaziada Eu achei isso muito interessante Da parte de Tiago Aquino E aquilo que eu falei, velho Isso que ele fez aí por esse cara Poucos cantores fazem e vão fazer Porque nós sabemos muito bem Quando a pessoa começa a ganhar dinheiro Querendo ou não A fama vai e sobra pra mente E aí acaba esquecendo aquelas pessoas Que lhe ajudam Eu mesmo particularmente já passei por muito isso Aqui no meu canal E assim, velho Já vi pessoas Que querendo ou não Deu um empurrãozinho Aí depois que a fama subiu pra cabeça A pessoa já esquece Mas faz parte do ser humano E fazer o que, né Mas enfim, rapaziada Deixe que mais comentário O que vocês acharam Dessa atitude de Tiago Aquino Muito obrigado por você Nascer até aqui Eu espero você no próximo abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau Tchau Legendas por TIAGO ANDERSON